Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu estou aqui para mais uma dica para você que é dono do Playstation 4 Hoje eu vou te ensinar a como passar os seus save games para um pendrive, é isso aí Semana passada eu ensinei você a como formatar o seu Playstation 4 e eu falei lá no começo que Ah, se você quiser aí pegar os seus saves e não tem aí uma conta da PSN Plus que sobe eles para nuvem, eu não confio na nuvem Você pode passar ele para o pendrive e eu já ensinei isso aqui no canal e era mentira porque eu não tinha ensinado ainda como fazer isso aqui no canal Eu tinha ensinado você a como criar aí um HD externo, pegar um HD externo e transformar ele em um HD do Playstation 4 Mas a como salvar os seus saves no pendrive eu ainda não tinha mostrado aqui no canal Então é isso que eu vou fazer hoje, vou corrigir aí essa minha informação errada do vídeo passado E arrumar bonitinho aqui para vocês como você pode fazer isso, tá? Então vamos lá, a primeira coisa que você precisa é um pendrive, pode ser qualquer pendrive aí normal Só que preste atenção porque como o Playstation 4 ele tem aqueles, ele vai para dentro, você pode ver aí que o pendrive Ele tem que entrar em um lugar meio apertado ali, tem alguns pendrives que não cabem no Playstation 4 Eles ficam para fora, você não consegue encaixar eles direito na parte da frente Na parte de trás você consegue encaixar quase todos, tá? Então se você estiver tendo problema tem um USB na parte de trás, então conecta lá Mas preste atenção, pega os pendrives mais magrinhos assim que você conseguir Que daí eles conseguem encaixar em qualquer porta USB aí do seu Playstation 4, beleza? Mas aí foi lá, colocou aí o seu pendrive no seu Play 4 Pode pegar, cara, tirou ele da caixa ali, bota ele direto no Playstation 4 que já vai funcionar Colocou aí, beleza, bonitinho, tranquilo, você vai vir aqui agora na parte que a gente sempre vem aqui Configurações, essa caixa de ferramentas E você vai procurar aqui, gerenciamento de dados salvos do aplicativo, tá? Clicou aqui, você vai ter essa primeira opção aqui chamada dados salvos no armazenamento do sistema Então está escrito ali, é possível copiar dados salvos para armazenamento online ou para um dispositivo de armazenamento USB Então a gente vai clicar aqui, muito bonito, e tem aqui ó, para fazer o upload do armazenamento online Isso aqui eu já ensinei aqui no canal, para você subir para a nuvem E agora a gente vai utilizar isso aqui ó, copiar para dispositivo de armazenamento USB Quando você clicar aqui, ele vai tentar achar o seu pendrive Pode ver que ele vai dar um tempinho aí para ver se, será que está conectado mesmo? Será que não está? Será que esse pendrive é de verdade? Será que é fictício? Ó meu Deus do céu, o que é isso que está conectado em mim? Ele vai ficar aí toda hora se perguntando e tentando achar Ele está demorando até pouco demais aqui agora Será que o meu pendrive queimou? Não queimou, beleza, não queimou Que bom, que delícia E está aí, ele achou todos os jogos que tem aqui salvos no meu Playstation 4 Pode ver que é muita coisa É bastante coisa E daí o que a gente vai fazer é o seguinte Você vai apertar aí o botão Options Está vendo ali embaixo que está escrito Menu Opções Ele vai abrir essa opção aqui de selecionar vários aplicativos Você vai clicar nela Ele vai abrir essas caixinhas do lado aqui dos seus saves E aí você seleciona simplesmente os que você quer colocar no seu pendrive Vamos botar aqui Pac-Man, Rayman e Flower Beleza, são os três que eu quero colocar no meu pendrive Aí eu vim ali para copiar, está vendo? A gente vai clicar aqui em copiar E a gente vai esperar um tempito É bem rapidinho, não tem muita demora Aí depende também do tamanho do seu save Quanto maior o número de dados que você tiver Mais tempo vai demorar Mas no geral não é tanto tempo assim não Pode ficar tranquilaço aí em relação a isso Espera aí, espera a barrinha carregada Aquele tempo aí, fica ali né Assovio o negócio E pronto Acabou Acabou, não deu nem tempo direito E agora para mostrar para vocês que o save está aqui A gente vai fazer o seguinte A gente vai voltar aqui nessa mesma tela, está vendo? E tem ali ó, dados salvo no dispositivo de armazenamento USB Quando a gente clica aqui A gente pode vir aqui e copiar para o armazenamento do sistema O que isso pode fazer? É o jeito contrário Eu vou transferir do meu pendrive para o Playstation 4 Então depois, quando você tiver aí formatado o seu Playstation 4 Ou você pegar esse pendrive e levar na casa de um amigo Às vezes você quer pegar o seu save e levar no Playstation 4 de outra pessoa Você pode fazer isso também, tá? Então você pode clicar aqui, bonitinho Esperar de novo um pouquinho ele carregar E está aqui ó Todos os 4 saves 4 saves, acho que já tinha um save nesse meu pendrive aqui Eu não sabia Todos os saves que você colocou aí no seu pendrive estão aqui disponíveis E de novo, a mesma coisa Aperta o menor opções Selecionar vários aplicativos Seleciona eles aqui Clica em copiar E ele vai mandar direto para o Playstation 4 Está vendo aqui ó Como ele identificou que eu já tenho um save Desse jogo aqui No sistema Ele pergunta se eu quero substituir esses dados salvos Se você apertar sim aqui Ele vai substituir como ele já fez Mas eu não vou fazer isso para todos aqui Mas você vai fazendo Ele vai substituindo Igual no PC funciona também né Quando você tem arquivos do mesmo nome Ele acaba fazendo essa pergunta para você Beleza? Então é isso aí cara Essa era a dica Mega, ultra simples Mais uma dica que pode ajudar você bastante Tanto para você pegar os seus saves aí Às vezes aqueles saves mais importantes Ou aquele save que nem eu falei Você quer levar na casa de um amigo Quer levar aí galera que joga Master League Joga modo carreira Você pode levar aí os seus saves Na casa do seu amigo Para vocês aí jogarem né Um com o time do outro aí Na Master League Então você pode fazer esse tipo de coisa É bem divertido Às vezes tem um jogo de luta Você tem todos os personagens abertos E o seu amigo não tem Você pega o seu save Leva aí na casa do seu amigo E vocês podem jogar Com todos os personagens abertos aí Então é isso aí Muito simples essa dica Mas muito útil aqui para você Que tem um Playstation 4 Beleza? No mais é isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam aí Deixar aquele molde de joinha Para ajudar a gente aqui na divulgação Não esqueçam também aí De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar todo o outro conteúdo Aqui do canal da Joinville Games E óbvio Sempre siga As nossas redes sociais Para você não perder nada Que a gente posta por lá Muitas informações E diversões aí Do mundo dos games Ok? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E também Playstation Playstation Muitas redes sociais